O que o Bolsonaro vai fazer com as novas regras eleitorais que foram aprovadas pela Câmara? Foi um pacote de medidas que a frouxa lei eleitoral torna mais fácil o uso do dinheiro público e que vai contra tudo o que ele falou na campanha de 2018. Eu sou Ricardo Mendonça e aqui a gente vai falar sobre os assuntos que mais mexeram com a política essa semana. Acompanhe no site do Valor e nas redes sociais. A Câmara aprovou um pacote de generosidade para os partidos políticos. São medidas que facilitam o uso do dinheiro do fundo partidário, reduz a possibilidade de fiscalização, reduz a transparência. Quando o material chegou para o Senado, os senadores derrubaram quase tudo. Só que depois os deputados restabeleceram as medidas. O que está em jogo nisso tudo? São as regras que poderão valer para as eleições para prefeito e vereador em 2020. Mas que normas são essas? É a volta da propaganda partidária de rádio e TV fora do ano eleitoral, modelo que havia sido abolido em 2017. É a permissão para uso do dinheiro de fundo partidário para pagar advogado, comprar sede, impulsionar propaganda na internet e pagar passagem aérea até para quem não é filiado ao partido. E é o aumento do prazo para que a justiça eleitoral faça julgamento de registro de candidatura. O que, em tese, permite que políticos com ficha suja concorram e apareçam até na urna eletrônica. Bom, a partir de agora, o presidente Bolsonaro tem 15 dias para sancionar ou vetar esse pacote. Ele também pode fazer uma aprovação parcial. O dilema político do presidente Bolsonaro agora é o mesmo, é muito parecido com o que ocorreu quando o Congresso aprovou a lei de abuso da autoridade. Os militantes bolsonaristas mais aguerridos não gostaram daquela norma. Pressionaram muito o Bolsonaro naquela ocasião para vetar tudo e enxergavam aquilo uma tentativa de ataque contra os juízes e promotores que se transformaram em heróis de combate à corrupção. Agora, eles estão pressionando para que vete e acabe com esse pacote eleitoral. Com quem que Bolsonaro vai entrar em atrito? Com a base dele, que defende o veto completo de tudo, ou com os deputados que aprovaram a medida, e em especial com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que apoiou também a aprovação desse pacote. Nesta segunda quinzena de setembro, também teve a operação de busca e apreensão no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho. Bezerra Coelho é um dos políticos mais experientes do país e é líder do governo Bolsonaro no Senado. Ele foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff e é visto como um típico representante da velha política. Passou anos no PSB, foi citado na Lava Jato e hoje atua pelo MDB de Pernambuco. Mesmo com esse currículo, foi aceito no bolsonarismo. Virou líder porque tem boas relações com políticos de todos os partidos e porque o PSL, o partido de Bolsonaro, é muito fraco no Senado. A investigação da Polícia Federal aponta que Bezerra e seu filho, que também é político, receberam 5,5 milhões de reais de propina da OAS e de outras empreiteiras na obra de transposição do Rio São Francisco. É interessante notar que a operação da Polícia Federal, que arranha a imagem de Bolsonaro, ocorre no mesmo momento em que essa mesma Polícia Federal se sente desprestigiada pelo presidente. A operação desencadeou conflitos que vão além do próprio Bolsonaro. Quem autorizou a entrada dos agentes da Polícia Federal no Senado foi o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ele é visto como um defensor da Lava Jato. Só que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ficou muito contrariado com a ação na casa ali que ele preside. Ele disse que vai recorrer ao Supremo e é importante lembrar também que ele é, dentro do Senado, a principal barreira para impedir a criação de uma CPI para investigar o Supremo. Bom, pessoal, é isso. Na próxima sexta a gente volta para comentar os novos fatos que mexem com a política nacional.